Onde a ciência básica está acontecendo, que é a universidade, foi feito em alguns modelos não explorados. Por exemplo, Novartis faz um instituto dentro do campus da universidade. Outras empresas começam a fazer projetos em parceiro. Mas o modelo que tem se demonstrado mais virtuoso é aquele que ideias inovadoras, criativas, que nascem no ambiente acadêmico, são ali fermentadas, são ali melhoradas, isso vira uma startup. Os principais países do mundo têm descoberto que a melhor maneira de fazer uma startup é que ela nasça e continue por um tempo dentro do próprio laboratório da universidade. Talvez muitos de vocês já tenham visitado ambientes acadêmicos em que no mesmo corredor você tem o laboratório da universidade e na outra ponta do corredor um espaço para as startups onde os jovens doutores, doutorantes, pós-docs podem empreender em parceria com o seu professor ou com o seu orientador, que é estimulado a fazer isso e não proibido, como a gente conseguiu fazer no Brasil. São essas pequenas empresas que aí recebem um pequeno acesso de vento de cápito e aí já saem do laboratório e têm que ir para um parque tecnológico para uma incubadora que esteja próxima e vão receber um pouco mais de capital e em algum momento vão ser compradas pelas grandes empresas. E esse é o modelo atual da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, a grande farmacêutica, vai fazer aquilo que ela sabe fazer melhor que é ensaios clínicos e desenvolvimento de produtos, focado em nichos de mercado. E mais recentemente, esse cenário de inovação está evoluindo para sistemas, inclusive, de inovação aberta, como nós vamos ouvir um exemplo aqui, em que várias empresas farmacêuticas se juntam para fomentar essas descobertas básicas e depois cada uma vai seguir o seu rumo de aproveitar aquele conhecimento das descobertas básicas para desenvolver seus próprios produtos. Eu acho que essa relação da maneira como, no caso específico do segmento farmacêutico, como o conhecimento, como a academia se relaciona com o setor plano de tempo, tem evoluído ao longo do tempo, nós estamos, de alguma forma, tardiamente chegando nesse cenário em que a academia procura se aproximar cada vez mais da indústria e precisa dessa aproximação para a sua própria sobrevivência. Isso, às vezes, os nossos colegas não percebem, de que não apenas, pelo ponto de vista financeiro, a presença da parceria com a indústria privada é importante, mas, principalmente, pela formação de recursos humanos. Quer dizer, hoje nós temos 20 mil... quantos doutores foram transformando em 2018, Jorge? Você ainda tem esses números na cabeça? 20 mil esse ano? Doutores? Formaremos? 20 mil doutores vamos formar em 2017, no Brasil. Vamos arrumar emprego para 22 doutores. Em 55, talvez 60 mil mestres vamos formar em 2017. teremos emprego para esses jogos? Quer dizer, nós temos que até instigar essa nossa contribuição a procurar um espaço da inovação, um espaço de empreendedorismo. Quantos programas de pós-graduação no Brasil têm uma disciplina de empreendedorismo de condições de negócios? Quantos dos nossos alunos de doutorado, quando terminam e não têm mais bolsas de pós-doc, resolvem procurar emprego em uma indústria farmacêutica, mandam ainda o seu curricular? Porque não sabem como se faz um currículo para se apresentar dentro de uma empresa. Será que nós não precisamos dar essas ferramentas para os nossos alunos, para os nossos doutorandos, para que eles possam também se libertar desse monotema que se chama academia, como única aspiração para o programa? Então, acho que essas questões a gente vai precisar debater. Obrigado, já temos todos dentro da sala, fizemos a minha matéria com o cabelo pronto, e falamos um pouco, enquanto... É um risco, é um microfone na mão do professor, e você parar é um inferno, um vício. Mas eu quero então, com um grande prazer, aqui, apresentar os nossos dois palestrantes, que teremos no período da tarde, nesse período agora, com dois mestres para mim. Eu cheguei ao Brasil, fiz o meu doutorado, e comecei a aprender com essas pessoas. Veio Paulo, que foi uma das primeiras pessoas que me acolheu com ideias de biologia molecular, ainda lá na década de 90, e depois, mais para o final da década de 90, passei a professora Eliezer Babelho, que é o ícone da Quinta Medicinal Brasileira. O Eliezer é santardense, professor lá em São Carlos, por alguns anos, perdemos o Eliezer para o Rio, impossível competir com o Carioca, ficar lá na terra interior é difícil. Quem sabe? Então vai ser mais fácil atrair os talentos cariocas para o interior do estado de São Paulo. Ou para Florianópolis, ou para Florianópolis. Vamos lá então, gente. Chega em papo. A experiência internacional na parceria com o Structural Genomics Consortium, visando o desenvolvimento de novos medicamentos. Paula Buda, professora Eliezer Camp, vai falar. Vinte minutos, Paulo, marcado o relógio. Então, você tem um voo no mesmo horário que o meu, que é às oito e quinze. Então, saiba que qualquer minuto a mais que você falar vai ser um risco para a gente perder o voo. E, por exemplo, eu gostaria de agradecer a atividade, a academia, a restrição, a gente, a coisa que está aqui, o projeto que você está aqui. Vou pedir desculpas aqui, essa coisa é a música toda. Ela é usada em vários ambientes. Bom, essa iniciativa de fazer um laboratório no Pub, o Structural Genomics Consortium, na UbiCamp, começou em 2013, com uma iniciativa, um estudante nosso, lá da UbiCamp, de integrização, mesmo, foi estagiado no laboratório, a UbiCamp. E ele estava lá em Oxford, já trabalhando há algum tempo nesse programa. O Structural Genomics Consortium. Ele fez doutorado em historiografia. Em historiografia de proteínas lá no Synchrotron. E, depois, fui, de alguma forma, trabalhando junto com o Alças, né? E eu li, me ligou e disse, olha, eu estou trabalhando aqui no Structural Genomics Consortium, com o Open Foundation, na área farmacêutica, descoberto em nome de drogas, etc. E seria muito interessante se a gente pudesse levar essa iniciativa para o Brasil. E aí eu falei para ele, bom, não sei se você está falando com a pessoa certa. Eu sou um cientista de planta, eu não tenho nada da área farmacêutica, etc. Ele falou, não, mas quem sabe você pode ajudar. Bom, uma vez seguida, o CEO do Structural Genomics Consortium, veio ao laboratório do Flamengo Canto conversando com o Aless, Eduardo, foi fantástico, e ali nós decidimos que seria uma boa ideia trazer este consórcio de Flamengo Canto. Naquela época, existiam dois laboratórios já desse consórcio, que a gente chama de SGC, um na Universidade de Oxford, com cerca de 100 pesquisadores, outro no laboratório em Toronto, e nós submetemos a TAPESP um projeto PIT, que era uma parceria com a empresa, etc. E demorou um tempão para convencer os referis de que, por que um sujeito não entende nada do assunto, não vai querer fazer um PIT na área farmacêutica, etc. Mas aí, briga com referi, etc. Provoi em 2015, nós iniciamos o projeto da Unicamp, que foi o terceiro ano. Logo em seguida, os pesquisadores da Universidade de... da Universidade da Carolina do Norte, que estavam interessados, enfim, discutiram com o reitor da Universidade, etc., a possibilidade de criar um hub do S3C lá. Nesta oportunidade, a Claxon tinha fechado o centro de pesquisa deles, de pesquisa e desenvolvimento lá no Arte, aqui, né? E o Allen, então, conseguiu recursos de um grande pesquisador e criou o SGC na Universidade da Carolina do Norte, trazendo para essa área os químicos medicinais sêniores da Claxon. e criaram esse... Logo em seguida, alguns meses depois, a gente criou o Hub. Em seguida, um dos pesquisadores de Oxford se moveu para a Universidade de Frankfurt e lá também criou o Hub, e depois, logo em seguida, no Instituto Cardo Linsca. E mostro que hoje o SGC são seis laboratórios nessas universidades e nesses centros, como vocês podem ver aqui. Por que este centro de pesquisa, esse modelo de informação aberto? Bom, os custos, né? que não lê novas drogas, chegam a dois, ver para seis, e o som ali fora está alto. E esses custos têm a ver com, enfim, o tempo longo, né? para desenvolver entre a descolagem inicial e o mercado, mas também na parte regulatória, como foi discutido aqui, que é muito importante e pode demorar aí dois meses a sete anos e assim por diante. isso faz com que esse tempo do início da descoberta até o final demore, pode demorar dez, doze, quinze anos. Por quê? Qual a motivação do SGC? muito dos custos são divididos à fase dois, fase três, por exemplo, não se consegue passar em função de baixa eficácia, etc. Então, assim, um pouco entendimento, um pouco conhecimento da biologia envolvida com a doença e também com relação ao target. E isso cada vez mais aumenta o custo de produção e desenvolver uma das drogas. Uma outra coisa importante é que muitas das validações que são feitas, sobretudo através de publicações, enfim, pela academia, etc., não funcionam, não são reproduzíveis. O trabalho da Baia, por exemplo, viu que de 67 trabalhos publicados sobre qualitação de um target, 20% a 25% foi reproduzível, o resto não foi reproduzível. Então, existe uma quantidade enorme de informação, de conhecimento publicado que não funciona. Não é porque não foram bem feitos, etc., mas eles são reproduzíveis a nível da indústria farmacêutica. Então, existe, e isso também tem a ver com essa questão de se conhecer muito pouco da biologia, do alvo e, enfim, da molécula e a interação. Muito bem. Então, existe uma necessidade urgente de novas ferramentas, enfim, para aumentar a reproduzibilidade da ciência, dos trabalhos científicos que possam afrutar, então, no último tempo da nossa análise. Muito bem. O SGC começou, então, a operação na universidade de Oxford, de Toronto, simultaneamente, em 2004. Inicialmente, Oxford foi receber fundos pela Wellcome Trust e da indústria farmacêutica. Isso aqui é hoje, em setembro de 2017, um consórcio que tem ao redor de 280 pesquisadores, Fox, Prodômen, Stockholm, Campinas, JPVO e Frankfurt, e ele trabalha nesse ambiente de ciência aberta, política de ciência aberta. Todos os resultados são colocados no domínio público, sem restrição, e os cientistas que trabalham nos projetos da SGC não podem submeter. Por que esse sistema recebeu apoio, hoje, em nove das maiores empresas financeiras de consumo? Novartis, Janssen, Aave, Pfizer, Merck, e assim por diante. Barrie, Baia. Essas empresas estão, desde o início, elas pagam um ticket para fazer parte do consórcio de 8 milhões de euros, cada cinco anos, e os recursos são em cash e um kite. Hoje, nós somos, um laboratório na Unicante é financiado pela Tapest, pelo IMCT, IMCT, como vocês sabem, CAPS e CNPq, e recentemente, a partir do início deste ano, fomos, então, recebemos o fundo da Iurapi, para criar, então, uma unidade de Iurapi, o sete médio de inovação aberta. E por que o sistema já está funcionando, quase 14 anos no sistema, e as empresas continuam? O SGC, ele tem, ele já levantou desde 2003, no início, em torno de 500 milhões de dólares em fundo, 200 milhões de dólares das farmacêutas, e aqui, um aspecto muito importante, existe uma colaboração muito forte entre os cientistas das empresas, e os cientistas do SGC, de modo que as informações, o fluxo de informação, ele flui de uma forma muito intensa. E o SGC é declarado por várias, existem matérias na minha, nas minhas revistas, etc, mostrando que é um dos, talvez, o mais conhecido e melhor sistema de operação, em operação de inovação aberta, dentro desse ambiente, então, de operação, participação... Esse é um trabalho do Sr. Gabi Luri, agora em 2015, mostrando o que acontece. A universidade farmacêutica tem operado, ao longo, talvez, dos últimos 50, 60 anos, dentro do processo de criação de grandes, como disse o Glaucio, de criação de grandes laboratórios de pesquisa, com milhares de cientistas, etc, mas, eles mantêm um segredo, toda essa parte básica da pesquisa, de formas que não tem, isso não dá acesso à comunidade científica. Isso, então, previne o acúmulo de conhecimento necessário para se ampliar, por exemplo, a informação a respeito do efeito biológico, do alvo e da droga desenvolvida, etc. A ideia é que, nesse sistema aberto, como essa parte básica é que a gente chama de pré-competitiva, liberada para toda a comunidade científica, o acúmulo de conhecimento pode acelerar e fazer com que toda a parte de desenvolvimento flua de uma maneira mais segura, aumentando, então, a eficiência do sistema, e tendo, sim, validação de targets de uma maneira muito mais efetiva, não tem como ir mais cura. O SDC, ele já tem... Esse aqui é um exemplo do SDC, desde 2008, ele está desenvolvendo como alvo uma parte da biologia chamada de epigenética, genética, né? Genética são modificações do cromossomo, do DNA, e essas proteínas, esses domínios proteicos têm uma enorme... tem sido demonstrado... está associado com uma gama enorme de doença. Esses são os probos desenvolvidos pelo SDC desde 2008, ou seja, são moléculas químicas que, in vitro, têm um IC50 de menor que 100 nanomolar, ela é 30 vezes mais seletiva do que qualquer outra proteína da mesma família, e quando testada em célula, tem uma atividade menor do que um micromolar. Ou seja, quando você tem uma molécula desse tipo altamente específica para um alvo, isso é declarado como um Probe, na linguagem de análise farmacêutica. Esse Probe, então, é distribuído para toda a comunidade científica a quem se interessa, através dos fornecedores, né? A Sigma produz, etc, e distribui, e esses probos, então, são utilizados por qualquer estudo na academia, enfim, produtos e pesquisas interessados em câncer, inflamação, doença infecciosa, etc, isso gera uma quantidade de informação imensa num período muito curto. O exemplo mais, assim, o melhor exemplo que se tem desse processo, é a descoberta, então, dessa molécula chamada de GK1. de GK1, esses são os bromodomens, os bromodomens são proteínas, são domínios proteicos, associados, então, à cromatina, tem diversos tipos de domínios, que eu vou mostrar em detalhe, mas, em 2009, em 2009, a GK1 chegou lá em Londres, em Oxford, com uma patente japonesa, escrita em japonês, não sei se alguém traduziu, dizendo que tinha um composto, enfim, um bromodomênio, e que essa proteína, então, deveria ser, esse domínio deveria ser investigado pelo pessoal do SBC. E aí, um grupo de cientistas do SBC em Oxford, se juntou com um grupo de pesquisadores de Harvard, e logo em seguida, descobriram que esse bromodomênio, chamado de PET, ele estava associado à inflamação, publicaram um paper na Nature, mostrando que essa molécula aqui, ela conseguia, então, controlar um processo inflamatório, e isso tinha um modelo animal, se ligando a um domínio prontomênio, chamado de PET. Isso em dezembro de 2009, tem a velocidade de julho de 2009, chega a patente, em dezembro de 2010, já tem uma publicação na Nature, mostrando já uma molécula altamente específica, em todas essas substâncias. essa molécula, então, foi distribuída para mais de 100 laboratórios no dia inteiro, em janeiro de 2011. Logo em seguida, várias publicações na Nature, na Cell, mostrando, então, BRT4, por exemplo, que está ligado com leucemia, e com BOMBAN. Em outubro de 2011, quando eu dei nome, porque eu acho que foi uma das mais importações científicas do mundo, e aí, então, interesse, parcerias da academia com a indústria, etc., a Pfizer lança esse batch probe aqui, altamente específico para essa, mesmo domínio que já tinha sido, também, trabalhado pela GSK, e, em 2012, a GSK começa os primeiros testes, para clínicos, né, desse composto aqui desenvolvido. De julho de 2009 a março de 2012. Foi o início da descoberta, isso é em torno de 3 anos, e é, talvez, o caso de maior rapidez, né, para o desenvolvimento de um vínculo. Do início da descoberta, atrás da testa clínica, que se tem em conhecimento. Isso desencadeou uma histeria, vamos dizer assim, na USC em Oxford. Eles descobriram que existem 60 tubinhos bromodomens no genoma humano, codificados por daquinas ligados ao genoma humano, muito disso está ligado a muitas doenças, resolveram a estrutura bidimensional, de 37 dessas estruturas, etc, etc. E isso aqui é um painel de 2015, das diferentes empresas que utilizaram esse conhecimento gerado sobre os bromodomens, em testes para desenvolvimento da clínica e assim por diante. Então, vocês podem ver aqui, empresas que estavam envolvidas no consórcio, e empresas que não estavam envolvidas no consórcio 2.0, inclusive, os mercados. Essa é a plataforma SGC Unicamp, que é agora a nossa unidade em Bratis, chamado Centro de Química Medicinal de Inovação Aberta. E essa é a plataforma. A plataforma, nós vamos da seleção de targets até um composto final que miga esse target dentro daqueles padrões do... O target é selecionado pela, enfim, conhecimento, participando com a academia, com as empresas farmacêuticas que se juntarem ao consórcio, ao projeto MAPI. Isso tudo envolve a participação dos nossos parceiros nas diferentes hubs do SGC, etc. Isso envolve, então, o financiamento já pré-existente de infraestrutura do SGC, do INCT, da PAPES, e assim por diante. E aí, isso é discutido e estabelece o go-on-on-go. A partir do momento que é aprovado, os targets, as proteínas são planadas, expressas, purificadas, etc. E essas proteínas, então, são utilizadas para screening de drogas. Aqui, então, um modelo de differential scanning fluorimetry, DSF, isso em larga escala, isso é feito no laboratório, até se encontrar hits para aquelas proteínas específicas e por diante. Esses hits, então, são utilizados para ensaios celulares, com cristalografia, até se descobrir, enfim, qual a maneira com que o composto se liga ao domínio de ligação de ATP, e assim por diante, no caso de quinazes. isso entra no loop de informação da cristalografia, síntese química, química medicinal, ensaios celulares, etc., até chegar, então, aqui nos ensaios celulares, que são feitos no laboratório. quando não existe a capacidade em Campinas, a gente manda isso para qualquer outro dos nossos parceiros, os nossos pesquisadores podem ir, hoje, atualmente, nós temos gente em Cornell, em Oxford, fazendo ensaios, e assim por diante. e aqui são os dois primeiros produtos feitos pelo nosso grupo de Campinas em parceria com a Carolina do Norte, o pessoal do INC. O projeto começou em março de 2015. Começou com um galpão, um espaço como esse aqui, vazio, e com o recurso da Papesta. Compra equipamento, contrata as pessoas, enfim, importa os reagentes, etc., começa a clonar as proteínas, fazer proteínas de histolografia, etc., síntese química, e hoje nós já temos dois produtos aprovados, um deles é contra uma uma quinase chamada de AK1, a B2 associada, a quinase associada à B2, ela foscovila, ela controla o processo de endocitose, esse processo de endocitose não é bem conhecido, mas parece que está associado à resistência à dor, e também, esse processo de endocitose é mediado por catrem, que está envolvido com uma endocitose, que isso pode estar associado à virose, à reinfecção viral, etc., com zika, bem, hepatite e assim por diante. Esse inhibidor, então, foi testado e desenvolvido lá no laboratório, em parceria com a ONC, mas a primeira molécula que chegou num nível muito efetivo de emissão in vitro da proteína, ela se mostrou altamente tóxica na medida do ensaio celular. Essa toxicidade era devido a esse radical ciclopropil aqui, que o grupo de química medicinal descobriu que não era tão importante para o processo de ligação. logo em seguida, então, ops, desculpe, essa molécula foi modificada e foi acionado, ou foi substituído aqui o radical ciclopropil e o composto se mostrou absolutamente inerte do ponto de vista da toxicidade, e isso, então, nós declaramos que essa é a molécula chamada, então, de SGC-K1, e ela foi aprovada, ela tem uma 1,50 octetor de 10 a vítima molar, altamente específica para a EK1, e ela está agora sendo distribuída por uma série de pesquisadores, inclusive nossos colaboradores do grupo de Zika em São Paulo, porque nós queremos saber se essa molécula, por exemplo, imite a entrada do vírus da Zika na célula pela via da catrina e assim por diante. Então, esse é só um dos exemplos. Por que que funciona o sistema? Porque nós fazemos parte de um consórcio internacional. Então, quando as empresas farmacêuticas agora se unirem a OSGC Campinas através da unidade EGAMPI, ela está se unindo a OSGC local, com todos os parceiros, com Oxford, com Toronto, com Carolina do Norte, com Frankfurt, e qualquer, vamos dizer assim, dificuldade que nós encontramos, possamos encontrar no desenvolvimento do projeto aqui em Campinas, ele pode ser feito em Campinas, em lugar de acelerar esse processo. nós estamos operando há dois anos e meio, a velocidade com que isso foi feito é impressionante, e claro que isso é devido ao grupo. O que eu gostaria também de dizer, olha, hoje de manhã, aqui, o Jorge, falando, olha lá, palpa-cuda, não é palpa-cuda não, isso é uma pessoa menos importante nesse processo. A pessoa mais importante nesse processo é Kathleen, que está ali, que é a nossa chefe de operações, cientista, biologista celular, e o Rafael, o Rafael é o personalógrafo de proteína, com extensa experiência no exterior, esse aqui é o nosso grupo de pesquisa, parte do grupo de pesquisa, envolvendo, então, pós-docs, todos eles com experiência no exterior. Nós temos um cientista-chefe, que a unidade, ela funciona como um modelo bem típico de uma startup. Tem um cientista-chefe, tem uma chefe de operação, tem os pesquisadores, os pós-docs responsáveis por cada um, uma das atividades core, da plataforma. E hoje, nós tivemos, primeiramente, o Woffer, Guinelli, que ajudou a gente a montar, fez um pop-and-paste da plataforma de Oxford. Agora, o John Elkins, que está há dois anos, vai ficar dois anos com a gente, quando ele for embora, a gente traz outros, e assim por diante. Esses são os pesquisadores, a Catherine, como eu disse, o Rafael, o John, que é do SGC Oxford, mas está aqui por dois anos, o Mário, os nossos pós-docs, esses que são os pesquisadores, o Woffer, que ajudou a montar o sistema, os nossos técnicos, o Aliette Edwards, que é o CEO normal do SGC, e os nossos parceiros, e os nossos parceiros, de SGC Oxford, Toronto, Frankfurt, o M.C. e Calvista, o Chas, a Farrell, o Stefan, o Tino Grosso, o Max Sustrom, e o funding, o funding desse, do SGC, Campinas, parte dos recursos, que vem do SGC Global, que é financiado pelas, muitas das nove empresas farmacêuticas globais, mais a FAPESP, e os recursos, então, oriundos do IMCT, CNPq e CAPS, e agora, com a FAPESP, e o fundo também, da FAPESP, a Unicamp. E modos que, rapidamente, tem muita história para contar aqui, mas a gente acredita que, a participação desse, a vinda desse grupo, a vinda desse funding do SGC Campinas, está trazendo como uma, nos colocou, nos inseriu nesse contexto da, descoberta de novas drogas, internacional, em altíssimo nível. Ou seja, nada que se faz, nas grandes empresas, e nas grandes universidades, nessas grandes universidades, não pode ser feito, mas é feito, e nós estamos expandindo. Hoje, o grupo, é em torno de 25 pessoas, e a gente pretende, assim como, os recursos, vindo agora, da Indústria Farmacêutica Nacional, juntamente com a Unicampi, nós estamos conversando, com as empresas farmacêuticas, em princípio, o projeto é muito bem vindo, está sendo bem aceito, e a gente está fazendo também, uma enorme rede de colaboração, com pesquisadores da USP, da IFJ, da Unicampi, da Unesp, colocando todo mundo nesse contexto, porque a plataforma é a mesma, do gene, ao probe, passando então, pela biologia celular, pela biologia espiritual, pela química medicinal, aqui eu gostaria de mostrar, aqui o Ricardo, que é a nossa química medicinal, nós contratamos, ele formado em farmácia da USP, mandamos treinar em Carolina do Norte, passou lá há alguns meses, e o constante contato e comunicação com Carolina do Norte, está se tornando um grande químico medicinal, que tem a função de trabalhar junto com o Rafael, uma cristalografia de proteína, olhar como é que a molécula se liga no alvo, modificar a molécula, mas sem perder a potência, e, nos casos, eliminando a toxicidade. Esse conhecimento é novo no Brasil, tem pouquíssimo. Um, mudar as moléculas para mantê-las, aumentar sua potência, diminuir a toxicidade, e transformá-la. A molécula, o probe, não é um pharma, não é uma droga, ele é um template. Ele é usado para dizer o seguinte, olha, esse é algo, está ligado com essa doença, e essa mulher, você pode usar para estudar, e ver como você vai usar esse conhecimento para desenvolver um pharma. Quando você faz isso em larga escala, que é a nossa formação, nós vamos criar uma quantidade enorme de informação que pode ser utilizada, então, para acelerar a indústria farmacêutica nacional, criar startups, que é o nosso grande exercício. E nós temos uma única meta. Desenvolver a droga de 5 bilhões de dólares aqui neste país. Uma droga da ABF tem um mercado de 14,5 bilhões de dólares por ano. das 200 drogas mais vendidas no mundo, que está no bottom, há 200, tem um faturamento anual de 550 milhões de dólares. que está no bottom. Ou seja, as outras 100 de 99 é daí para cima, até chegar a 14 milhões. Então, imagina a possibilidade que existe. O potencial é enorme. as empresas, as grandes empresas, não vão ser capazes de desenvolver todas as drogas para todas as doenças. Nós precisamos encontrar qual é a nossa. Qual é a forma que a gente pode fazer para desenvolver a nossa vida. Então, respondendo, ou sugerindo a provocação do Luiz, da Vila Víticas, da ABC, quando ele disse que a gente precisa de um programa, uma coordenação, uma motivação, eu vou lá com essa motivação. quer dizer, não vamos colocar como motivação fazer uma droga com uma doença negligenciada. Nós precisamos fazer uma droga de 5 bilhões de dólares. Como fazer, a gente sabe. Tem o nosso grupo, mas tem muitos outros grupos, tem o grupo de Blas, tem muitos outros grupos. Cientistas e estudantes, isso não é problema. Saber fazer, a gente sabe que é a zero. Nós precisamos organizar esse processo. e definindo que precisamos de uma droga de 5 bilhões de dólares, nós vamos estar olhando, eliminando, projetos que não têm, vamos dizer assim, a capacidade de, enfim, fazer uma análise econômica, fazer uma análise, um valorante correto, para saber qual doença, qual a enfermidade, qual área, qual target, e assim por diante. Então, deixo aqui essa mensagem. E o nosso laboratório, então, liderado principalmente pela Catherine e pelo Ricardo, pelo Rafael, está à disposição em Campinas, e a gente pretende, então, acelerar essa, graças a esse convênio com a INVAPI, acelerar, então, a participação, a colaboração desse modelo de inovação aberta com a indústria farmacêutica nacional. Obrigado. 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 a gente é muito importante dizer, eu estou aqui para a gente ouvir o Jorge e o João, a tentativa de fazer uma contribuição sobre como a gente pode responder esse desafio. Mas, eu vou começar pelo início, porque eu tenho observado ao longo do tempo que a quinta medicinal é muito bem compreendida o que de fato ela é. Então, eu tomei a liberdade de, de alguma forma, aproveitando a minha experiência, decidiu que a terceira edição, infelizmente, é o único no idioma brasileiro, e isso é para compensar o fato de nós não termos moléculas que fazem o que é o que é o que é. Então, nós temos livros de técnica tradicional que falam o que é o que é o que é. Isso é uma forma de compensação, mas eu me permiti tentar aqui situar exatamente qual é a minha visão da linha do ensinado. O ensinado é aprender que a gente possa fazer nascer uma molécula que ainda não existe e que vai passar a existir para fazer o que nós queremos que ela faça bem feito, em vivo, privilegiando propriedades do bem versus propriedades tóxicas, desde o início. Então, nós sabemos como evitar que aquela molécula tenha adereços impróprios, e nós temos a ousadia de discriminá-los, e privilegiar otimizando as propriedades do bem. Isso, pessoal, é possível fazer, isso não é coisa do outro mundo, não. Isso é simplesmente fazer um planejamento estratégico com o que nós podemos ter aqui, o alfabeto da química medicinal. E uma das meditações fantásticas que eu já observei nessa minha carreira, que já não é tão curta, é que nós temos uma deficiência de ensino muito grande. Então, se nós queremos ser players em fármacos, e me refiro daqui para frente, que fique bem claro, eu me refiro a esse mau molécul, nós precisamos ser capazes de ensinar os nossos jovens. E nós precisamos ser mais, efetivamente, cuidadosos de ensinar a química medicinal propriamente dita. E não a química medicinal que, sim, autonomeia sê-la, mas sim a química medicinal como de fato ela é. E olha que realidade é a nossa. O único curso de corredoração que já foi mantido em seu consílio pela CAP, já foi o mesmo funcionário na minha universidade, é o único do Brasil, no país, também é que ela tinha, que conseguiu conciliar.